Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora mais uma aula que envolve o assunto da matemática financeira e nessa aula aqui especificamente nós veremos os juros compostos, tá? A gente sabe que os juros compostos são os juros mais aplicados nas transações financeiras e por isso é um assunto muito importante, que tem grande probabilidade de ser cobrado na prova que você irá fazer, beleza? Então pessoal, tenha uma excelente aula e vem comigo aqui. Os termos utilizados aqui em juros compostos, eles são exatamente os mesmos que foram utilizados lá em juros simples que nós vimos na aula anterior, tá? Isso não muda em nada. Nós temos o capital, nós temos o tempo, a taxa, os juros e também o montante, que é a soma dos juros com o capital que foi aplicado, beleza? Uma coisa importante de sempre se destacar é o seguinte, que a taxa, ela sempre irá concordar com o tempo. Isso nós falamos, né pessoal? Por exemplo, se a taxa está a tantos por cento ao mês, o tempo a ser utilizado será sempre em meses, tudo bem? Agora tem uma diferença aqui que é crucial dos juros compostos em relação aos juros simples e é isso que nós vamos ver agora, beleza? Vem comigo aqui. Olha só, para entendermos um pouco melhor os juros compostos, vamos ver esse exemplo aqui, que é praticamente o mesmo exemplo que nós vimos na aula anterior. Olha só, Maria Luísa emprestou mil reais a Roberta por três anos. Estão lembrados desse problema aqui? Olha só, durante esse período, a taxa de juros compostos, só que agora nós vamos ter juros compostos, aplicada foi de 10% ao ano, tal como aconteceu lá no problema da aula anterior, que tinha juros simples, né? Qual é o montante, então a pergunta é o montante desse empréstimo ao final de três anos, beleza? Então, nessa questão que nós temos é o capital, que é o valor que foi emprestado pela Maria Luísa, né? Um capital de mil reais, beleza? Nós temos o tempo ali, que é de três anos, nós temos a taxa que é de 10% ao ano e a pergunta é o montante ao final desse período, ou seja, de três anos, beleza? Olha só, pessoal, o que acontece? No final do primeiro ano, vamos botar aqui, primeiro ano, o que a Maria Luísa tem de direito, vamos dizer assim? Olha só, ela emprestou mil reais, tá? Mas, por esse ano de empréstimo, terá ali uns juros de 10%, 10% sobre esse valor que é de mil reais, tudo bem? Então, nós temos aqui a taxa e o capital, né? Vamos cortar dois zeros do numerador e dois zeros do denominador. Mil mais cem, teremos mil e cem reais. Então, ao final do primeiro ano, a Maria Luísa tem direito a receber mil e cem reais, beleza? Agora, olha só o que acontece ao final do segundo ano. Repare o seguinte, o Ferreira não mudou em nada, realmente. Ao final de um certo período, nesse caso, é de um ano, tá? Ao final de um ano, como essa questão aborda, tanto os juros simples como os juros compostos, o valor final, nesse caso, foi de mil e cem reais. Não há diferença nesse caso aí, tá? Então, ao final do segundo ano, o que acontece? Bom, nesse caso, nós tínhamos mil e cem reais do ano anterior, tá? E agora, temos mais a taxa aqui, 10%, só que antes, nos juros simples, o valor que nós colocávamos aqui é a taxa sendo aplicada sobre o capital. Só que agora, pessoal, como é juros compostos, a taxa sempre irá se incidir sobre o valor montante até o momento. Que nesse caso, a pessoa tem, a Maria Luísa tem mil e cem reais, então, mil e cem reais. Então, é 10% sobre o valor que ela já possui ali ao final do segundo ano, tudo bem? Então, isso aqui será exatamente igual a quanto? Olha só, vamos cortar dois zeros aqui com dois zeros aqui. Dez vezes o onze, teremos cente dez. E cente dez mais mil e cem, nós teremos aqui, ó, mil duzentos e dez reais. Beleza? Lá nos juros simples, nós teríamos apenas mil e duzentos reais. Aqui, nós já teremos mil duzentos e dez reais, tá? Ao final do terceiro ano, olha só o que acontece. Ao final do terceiro ano, nós temos, então, o quê? Nós temos os mil duzentos e dez reais. E vamos colocar agora a taxa de 10%, tá? Sobre o valor que nós temos atualmente, que é de mil duzentos e dez reais. Ou seja, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar dois zeros daqui com dois zeros daqui. Cento e vinte e um com mais mil duzentos e dez, nós teremos mil trezentos e trinta e um reais. Beleza? Então, o montante ao final do terceiro ano será desse valor aqui, ó, mil trezentos e trinta e um reais, ok? Então, pessoal, a grande diferença entre juros simples e juros compostos é que a taxa aqui nos juros compostos, ela incide sobre o valor atual. Enquanto que lá nos juros simples, a taxa incide sempre sobre o capital inicial, beleza? Agora é o seguinte, ó, Ferreto, lá nos juros simples tinha uma fórmula para nós descobrimos os juros. Aqui no cálculo de juros compostos, Ferreto, será que existe uma fórmula que pode nos ajudar? Claro que tem uma fórmula. Será a fórmula do montante que eu vou explicar para vocês agora, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, a fórmula que eu vou mostrar para vocês, ela irá ajudar bastante aí no cálculo que envolve juros compostos. Vamos imaginar o seguinte, ó, no início você faz uma aplicação de um certo valor C, que é o nosso capital. Os juros, eles incidem sobre o capital, ou seja, é a taxa vezes o valor do capital. O que acontece? O montante será o valor inicial, que é o capital, mais os juros, que é dado pela multiplicação da taxa vezes o capital que nós temos aqui. Então, nesse caso, ó, nós vamos ter, então, que o montante final será o capital, mais a taxa vezes o capital. Ora, a gente pode colocar o capital aqui em evidência, nós vamos ter o seguinte, ó, aqui tem um C e aqui tem IC. Ou seja, nós vamos ter um mais o I. Tudo bem? Agora, o que acontece? No segundo período, eu vou chegar, então, com esse valor aqui, ó, ou seja, o capital, um mais a taxa. Esse é o valor do dinheiro que eu tenho no momento. Agora, eu vou aplicar os juros. Como é juros compostos, a taxa, pessoal, não vai incidir sobre o capital inicial, vai incidir sobre o capital que eu tenho no momento, que é esse daqui, ou seja, a taxa irá multiplicar a capital que multiplica 1 mais o I. Somando esses dois valores aqui, ó, que é o capital do momento mais os juros, nós vamos chegar ao montante final. Ou seja, olha só, o capital que multiplica 1 mais o I, somado com a taxa que multiplica o capital 1 mais o I, beleza? O que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui, ó, olha só, vamos colocar o capital que multiplica 1 mais I em evidência, beleza? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o capital 1 mais I em evidência, isso aqui está multiplicando quem, ó? Aqui nós temos o 1 na frente e aqui nós temos o I. Está multiplicando quem? Está multiplicando o 1 mais o I. Porque se nós fizermos aqui a distributiva, ó, isso daqui, ó, multiplica 1, nós chegaremos nesse primeiro termo. Concorda comigo? Agora, isso daqui, ó, multiplicando o I, nós chegaremos nesse segundo termo. E 1 mais I que multiplica 1 mais I, nós vamos ter o capital que multiplica 1 mais o I elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora, olha o que acontece aqui no terceiro período, né? Nós temos esse montante aqui, ó, que é o capital que multiplica 1 mais o I elevado ao quadrado. Agora, os juros. Nós vamos ter, então, a taxa incidindo sobre o valor atual, que é o capital 1 mais o I elevado ao quadrado. Somando esses dois aqui, ó, o que nós vamos ter? Olha só, pessoal, nós temos aqui, ó, Esses dois termos em comum. Concorda comigo? Como aqui na frente nós temos o valor 1, então, nós poderemos colocar o capital que multiplica 1 mais o I elevado ao quadrado. Colocamos em evidência. Agora, está multiplicando quem? Está multiplicando o 1 mais o I. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é a soma do capital mais os juros, ou seja, isso aqui é o montante. Beleza? Olha só, se nós pegarmos isso daqui, ó, e multiplicarmos esse 1, chegaremos nesse valor. Agora, tudo isso aqui multiplicando o I, chegaremos aqui nos juros. E aqui, ó, 1 mais o I ao quadrado, que multiplica 1 mais I elevado ao potência 1, isso aqui é exatamente igual a capital 1 mais o I elevado ao expoente 3. Então, pessoal, repare no seguinte, ó, quando nós tivermos aqui, ó, um terceiro período, qual é o nosso montante? Capital 1 mais I elevado ao expoente 3. Se nós tivermos o nosso segundo período, qual é o nosso montante? Capital que multiplica 1 mais I elevado ao expoente 2. E se nós tivermos o nosso primeiro período, qual é o nosso montante? Capital que multiplica 1 mais I elevado ao expoente 1. Ou seja, pessoal, com isso, nós podemos dizer, então, que o montante, aplicando os juros compostos, né, é dado por capital que multiplica 1 mais o I, que é a nossa taxa, elevado ao expoente T, tá? O T, no caso, é o número do período, né, o número de meses, o número de anos, enfim, é o nosso tempo, tá? Algumas fórmulas trabalham com o expoente N, mas isso realmente não modifica em nada a nossa conta, ok? Beleza, então, pessoal, essa é a fórmula que nós utilizaremos para resolver as questões que envolvem juros compostos. Vamos fazer agora dois exemplos que envolvem esse assunto para você ficar bem antenado, já que é um assunto aí bem importante para a gente, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo que diz o seguinte, olha só. Determine os juros compostos, então, a pergunta aqui, ó, é os juros compostos que são gerados, tá? Por uma aplicação de 4 mil reais, então, o nosso capital, é o valor que foi aplicado, né? 4 mil reais por um período de um ano e meio, a taxa de 8% ao mês, pessoal, olha só. A taxa é de 8% ao mês. Então, vamos deixar o tempo, que é de um ano e meio, em meses também. Então, nós vamos ter o tempo aqui, ó, um ano e meio são 18 meses, beleza? Aí nós temos uma informação aqui que nós iremos utilizar para resolver essa questão, ok? Olha só, pessoal, nós temos o seguinte, a fórmula, como é juros compostos, do montante é dada por capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente T, que é o nosso período, tá? Então, olha só, o montante gerado é dado pelo capital, que foi de 4 mil reais, que multiplica 1 mais a taxa, pessoal, de 8%, é 8 sobre 100. 8 sobre 100 decimal é a mesma coisa que 0,08, tá? Cuidado, 0,8 são 80%, então, 8% é 0,08. elevado ao expoente T, que no caso, 18 meses, tá, pessoal? Então, reiterando, ó, a nossa taxa e o nosso tempo, no caso, estão concordando, porque nesse caso estão em meses, beleza? Então, nós vamos ter aqui, olha só, o nosso montante é dado por 4 mil reais, tá? que multiplica 1 mais 0,08 é 1,08, tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 18. Pessoal, é impossível nós, sem a calculadora, nós fazermos 1,08 elevado ao expoente 18. Então, por isso que muitas vezes o examinador, ele fornece para nós alguns dados como esse daqui. 1,08 elevado ao expoente 18, olha só, vamos substituir por 3,99. Então, o montante aqui, ó, 4 mil vezes 3,99, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos multiplicar aqui, ó, olha só, 4 mil é a mesma coisa que 4 vezes mil, tá, só para você entender aqui a matemática básica, vezes o 3,99. Mil vezes 3,99, você concorda comigo? Olha só, mil vezes 3,99, essa vírgula não vem 3 casas para a direita, ou seja, ficaremos com 3,990, concorda comigo? Vamos agora multiplicar por 4, olha só o que vai acontecer, ó, 3,990 multiplicando aqui por 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 9 dá 36, foi 3, 4 vezes 9 dá 36, com mais 3 dá 39, foi 3, 4 vezes 3 dá 12, com mais 3, 15, ou seja, o montante, montante final, no caso, é de 15.960 reais, tudo bem? Agora, a pergunta, não é o montante final, a pergunta são os juros, ou seja, pessoal, olha só, como a gente sabe que o montante, vamos botar aqui embaixo, ó, o montante é o capital acrescido dos juros, vocês concordam comigo que os juros, então, são o montante menos o capital, beleza? Vamos pegar, então, esse valor que é o nosso montante e subtrair aqui, ó, do nosso capital, então, nós vamos ter 15.960 reais, esses aqui são os juros, então, né, menos o nosso capital que é de 4 mil reais e o resultado aqui, ó, 11.960 reais. Esse valor, então, são os juros que são solicitados nessa questão aqui, beleza, pessoal? Vamos ver agora esse segundo exemplo que diz o seguinte, olha só, apliquei um capital de 10 mil reais durante 3 anos a juro composto. A taxa de juros no primeiro ano, então, olha só, a informação que a taxa de juros aqui, ó, no primeiro ano foi de 10%, no segundo ano de 12% e no terceiro ano de 8%. Qual foi o montante acumulado nos 3 anos? Pessoal, reparem que essa questão aqui, ela é uma questão que trata de juros composto, só que a taxa em questão ali é uma taxa que varia de ano após ano. Então, a única coisa que você tem que cuidar aqui é que a taxa sempre irá incidir, por ser ali juros composto, sempre irá incidir no valor do montante do ano anterior. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, reparem que a primeira taxa foi de 10%. Pessoal, como é que eu faço para colocar um aumento de 10%? Vamos ver uma situação que nós já vimos na aula de porcentagem. Se nós tivermos, por exemplo, um valor x e eu quiser colocar mais 10% desse valor x, então, mais 10% desse valor x, ou seja, vezes o x. O que acontece aqui? Cortando, cortando, 1 sobre 10, nós chegaremos aqui no seguinte, o x será acrescido com 0,1, vezes o x. Esse 0,1, lembra que é 10%, ou seja, o que nós temos aqui é 1x, ou seja, 100% do x, mais 0,1x, ou seja, 10% do x, chegaremos ao valor de 110%, ou seja, 1,1 vezes o x. Beleza? Então, pessoal, um valor x que sofre um aumento de 10% é a mesma coisa que multiplicar esse valor x por 1,1. Ok? Então, vamos pegar essa ideia aqui para resolver essa questão de uma maneira bem simples. Nós temos um capital inicial que é um capital de 10 mil reais, beleza? Ele sofrerá um aumento no primeiro ano de 10%. Então, pessoal, quanto é que ele irá passar a valer? Ou seja, nós iremos multiplicar por 1,1, beleza? Então, o valor gerado aqui assim é um montante com 10% de aumento em relação a esse capital inicial, beleza? Agora, se nós temos aqui no segundo ano um aumento de 12%, nós iremos pegar todo esse valor aqui, já que é juro composto, e multiplicar por quanto? Por 1,12, ou seja, é 1 mais 0,12. 1 é o 100% mais 0,12, que são 12%. Nós temos aqui essa multiplicação gerando, então, esse valor aqui. Isso daqui, então, é o montante ao final desse segundo ano, ao final da aplicação dessa taxa de 12%, tudo bem? E no terceiro ano, houve aqui um aumento de 8%. Então, nós devemos pegar esse valor aqui e multiplicar o aumento de 8%, é 1,08. Pessoal, cuidado, 1,8 é um aumento de 80%. 1,08 é um aumento de 8%, tudo bem? Então, fazendo essas multiplicações aqui, nós iremos descobrir, então, qual foi o montante acumulado nos três anos. Olha só, nós vamos ter, então, 10 mil, tá? Multiplicado por 1,1. 1,1 é a mesma coisa que 11 décimos, concorda comigo? 1,12 não é a mesma coisa que 112 dividido por 100? Claro, né? E 1,08 é a mesma coisa que 108 dividido por 100. Agora, olha só, vamos cortar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E nós teremos, então, o seguinte. Então, multiplicando 11 vezes 112 vezes 108, pessoal, vou colocar a multiplicação aqui, tá? 133.056. Como nós temos uma divisão por 10, o que acontece? Nós vamos colocar a vírgula aqui e mais um zero, ou seja, 13.305,60 reais. Esse daqui, então, pessoal, é o montante final após um acréscimo de 10%, de 12% e de 8%, ok? Beleza, pessoal? Agora, para finalizarmos a aula, como nós vimos lá o gráfico de uma aplicação que envolve juros simples, nós veremos também agora o gráfico de uma aplicação que envolve aí capitalização composta, ou seja, juros compostos, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver como é que funcionou o gráfico dos juros compostos. Olha o exemplo aqui embaixo. Imaginem uma taxa de juros compostos de 6% ao mês aplicadas sobre um capital de 500 reais. Pessoal, olha só a situação aqui. Nós temos o gráfico que nós vimos na aula anterior, tá? Essa retinha aqui indicando aqui o crescimento do montante em relação ao tempo, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui um capital de 500 reais, tá? E 6% ao mês, só que agora utilizando juros compostos. Bom, o que acontece? Qual é o montante? Vamos botar assim, montante 1. É o montante ao final de um mês de aplicação. Nós vamos ter os 500 reais que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,06, né? Que é 6%, elevado ao expoente 1. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter o 500 vezes 1,06. E esse 1,06 elevado ao expoente 1, claro que é a mesma coisa que 1,06. E o resultado aqui, pessoal, 530 reais. Beleza? Agora, o que seria o montante ao final do segundo mês? Vamos chamar de M2. São os 500 reais, tá? Agora, que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais 0,06, é a mesma coisa que 1,06, elevado ao expoente 2. Mas, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que o seguinte, 1,06 elevado ao quadrado vezes o 500, calculando isso daqui, tá, pessoal? Primeiramente a potência, depois multiplica por 500, tá? O resultado aqui, ó, 561 reais e 80 centavos. Tudo bem importante aqui que você entenda como é que fica o gráfico, tá? Bem importante isso daqui. Agora, o montante ao final do terceiro mês, nós vamos ter os 500 reais. Mesma coisa, né? 1,06, agora elevado ao expoente 3. E calculando isso daqui, nós vamos chegar a 595 reais com 51 centavos. Beleza? E o montante 4 aqui, só para finalizarmos, né? Ao final do quarto mês, nós vamos ter os 500 reais, 1,06 elevado ao expoente 4. Agora, essa conta aqui, pessoal, resulta em 631 reais e 24 centavos. Tudo bem? Bom, pessoal, o que acontece aqui com os juros compostos? O gráfico, ele é mais ou menos assim, ó. E ele vai crescendo exponencialmente, mais ou menos dessa forma aqui, tá? O que acontece, ó? Ao final aqui do primeiro mês, a aplicação que envolve juros simples ou juros compostos, reparem que o resultado aqui é o mesmo, 530 reais, tanto para juros simples quanto para juros compostos. Agora, ao final aqui do segundo mês, reparem, já deu uma pequena variação. Em juros simples, o valor montante é de 560. Aqui nós vamos ter já 561 reais e 80 centavos, tá? E por aí vai, no terceiro mês aqui, chegará numa aplicação com mais ou menos nesse local aqui, né? O montante final de 595 reais e 51 centavos. Juros simples, aqui nós teríamos 590 reais, beleza? Então, pessoal, nos juros compostos, nós poderemos perceber ali que o gráfico que representa o crescimento do montante é um gráfico, um crescimento exponencial, tudo bem? Então, pessoal, um abração para vocês, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos e até mais!